Muito obrigado, professora Márcia, por esta eloquente e emocionante narrativa sobre essa tripla hélice, que certamente com a tua fala será parte de nós também, nas nossas memórias aqui hoje. E essa era um pouco a ideia que nós tínhamos para esse evento dos grandes mestres, dos mestres da URGS, é conhecê-los um pouco, trazê-los para uma presentidade e entender que a questão fundamental da educação e da pesquisa é essa transmissão do mestre para o discípulo que se torna mestre, como a senhora é hoje para nós. Nós vamos passar agora para a segunda fase, com a professora Naira, que vai falar então sobre a professora Alice e o professor Horácio. Então, boa tarde a todos. Deveria ter falado depois da Márcia, né? Sacanagem. Mas vamos lá, vou fazer o meu melhor. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer ao Museu da URGS por esse belíssimo presente pelos 60 anos do Instituto. Ver os familiares aqui, realmente é emocionante. A direção atual, a gente está tentando construir um monumento para essas figuras. Estamos com um problema técnico de abrir uma conta corrente para recolher as contribuições. Mas, quem tiver interesse em colaborar na construção de um monumento para esses três grandes mestres, por favor, entre em contato com a direção do Instituto, que a gente vai dar um jeito de fazer isso acontecer. Então, primeiro, eu queria agradecer à Márcia pela brilhante apresentação, ao Museu da URGS pela oportunidade, a todos vocês aqui, antes de mais nada. E vou começar então a apresentação para aqueles que recebem uma menção honrosa. Agradeço aos curadores do Museu da URGS por ter feito muito bem essa escolha, de quem está recebendo essa menção honrosa. Obviamente, muitos candidatos existem, e esses dois representam a nossa comunidade. Então, acho que Alice Damas primeiro. A minha fala sobre Alice tem muito de toque pessoal. Ela foi a minha primeira orientadora de iniciação científica. Então, perdoem se eu ficar emocionada. Alice Maciel, Alice no País das Maravilhas, ela mesma se intitula assim. É uma apresentação com um toque romântico, porque a Alice é assim. O que a Alice tem de especial? Por que ela está recebendo essa menção honrosa? Ela é a primeira física mulher do nosso Instituto, que a Márcia representou tão bem. E ela conseguiu unir a mulher feminina, mãe, apaixonada, esposa, a cientista de instrumentação. Ela lidava com equipamentos super complicados, cabos, fios, medidores. E ela conseguiu aliar esses dois lados, que para mim são quase incompatíveis, durante toda a sua carreira aqui nessa universidade. Ela é um exemplo, uma inspiração para todas nós. Eu que vou passar. Então, opa, não funcionou direito. Deixa eu ver. Uma vez só. Se eu quiser, porque tem uma animação, não era para mostrar tudo. É que mostrou tudo, não é para mostrar tudo de uma vez. Mas tudo bem, vamos lá. A ideia aqui é a seguinte, entender a Alice precisa voltar um pouquinho no tempo e entender quem foi sua mãe, seu pai, de onde ela veio, porque daí tudo fica muito claro. A descrição dela própria, para quem foi a mãe dela, foi uma pessoa ousada na década de 30, que morava em São Leopoldo com os pais, veio para Porto Alegre sozinha, trabalhar na telefônica, era uma ousadia na época. Era muito inteligente, decidida, trabalhou com moda, dançarina, dança cigana, recebeu troféus com isso. Então, ela tinha o lado artístico, o lado inteligente, ousado. O pai, militar, ex-seminarista, rádio técnico, toda essa parte de instrumentação, autodidata, habilidoso, viveram juntos até os 93 e 94 anos, respectivamente, apaixonados, segundo a Alice, que é uma história muito bonita. E dessa união surgiram a Alice, o Nelson e a Lígia. Alice, física, o Nelson, arquiteto e a Lígia, dentista, odontologia. Deixa eu ver se funciona aqui. Opa, não funcionou. Tu consegue colocar para mim? Não é PDF, tem que ser no PPT. Desculpem. Isso. Senão vai ficar muito... Então, Alice consegue reunir as características do pai e da mãe, de uma maneira muito bonita. Então, eu não conheço os irmãos da Alice, mas ela certamente tem na sua atitude características do pai e da mãe dela. Vamos ver se agora funciona. Isso, a mãe, isso. Então, tá, vamos lá. Não, peraí. Agora eu consigo aqui. Então, a Alice consegue reunir uma pessoa inteligente, decidida, habilidosa, o lado artístico, o lado autodidata, estudiosa, a parte de instrumentação, tudo isso ela reuniu. Ela, criança, aos cinco anos, ela recebeu o seu primeiro livro de historinhas. De tantas vezes que ela leu, ela aprendeu a ler. O pai, por ser militar, sofria sucessivas transferências de cidade, ela não conseguia estudar, completar um ano. Então, ela teve o primário incompleto. Ela entrou no ginásio sem ter feito a primeira nem a quinta série, pelas transferências do pai. Mas, enquanto isso, ele ensinava a ela álgebra, esperanto, porque ele acreditava nessa língua, latim, válvulas, capacitores, resistores, certo? Para uma menina, transformadores, na década de 30, 40. Falou sobre pressão, utilizando uma seringa, certo? Então, o pai dela realmente foi um grande mestre para ela também. E ensinou para ela que a matéria que a gente vê, ela é composta por pequenos mundinhos menores que um grão de areia. E essa foi a frase que ela ofereceu para o pai dela na tese. Não teve uma bicicleta quando criança, mas tinha osciloscópio na casa dela. Então, realmente, duvido que alguém tenha tido um osciloscópio quando criança. A adolescente já era apaixonada pela Madame Quirri, tinha foto dela na sua estante, e também a revista Cruzeiro com a Água Azul do Reator de São Paulo. Não achei a foto da revista, mas isso inspirava ela. Ela já dava aulas particulares naquela época. Alice Alice. Em 1957, bicho, na URGS, para o curso de matemática. Está aí a festa dos bichos. E sempre elegante, sempre feliz, sempre feminina. Transferiu para a física durante o curso. E no terceiro ano recebeu uma bolsa do CNPq para trabalhar no curso. Isso, para ela, foi uma coisa muito importante. Em 1959, se formou na Faculdade de Filosofia da URGS. Aqui está a mesa das formandas. Do curso de física, apenas a Alice. Do curso de matemática, nossa querida Vitória. Está aqui também na audiência. E aqui está a mesa das formandas de 1959, época em que estava se formando o Instituto de Física, há 60 anos atrás. E Alice, a primeira física. Nessa época, a Márcia disse que não tinha pesquisa aqui. Na verdade, segundo o que eu li da história, de 1953 a 1959, nós tínhamos o Centro de Pesquisas Físicas, que tinha o objetivo justamente de começar a pesquisa na URGS. E esse centro, o CPF, tinha sim ensino e matemática, mas tinha muita instrumentação. Foram contratados engenheiros que, a parte de material radioativo, um microscópio eletrônico construído pelo engenheiro Gerard Hepp, holandês, que veio para cá. O professor Petri, que é uma joia que ainda circula nos corredores do Instituto de Física, engenheiro eletricista, eletrônico. Então, a parte de eletrônica, de vácuo, de microscopia, de radioanálise, a parte de instrumentação era muito rica nessa época. Época em que Alice estava fazendo o curso dela. Em 1959, o superreitor Paglioli, então, resolveu criar o Instituto de Física e o Instituto de Matemática. Nós somos irmãos gêmeos na mesma época. E os primeiros professores contratados para auxiliar tanto no ensino quanto na pesquisa, foi a Salissa, o professor Fernando, aqui presente, a professora Vitória e a Alice. A Alice é a primeira física mulher, então, contratada no nosso Instituto. Naquela época, a Márcia acabou de retratar muito bem. A pesquisa nos primórdios do Instituto, em 1959, era a física nuclear teórica, certo? Pela nossa tripla hélice, muito bem caracterizada. Em 1960, um ano depois, já tinha o primeiro artigo do Instituto de Física da URGS, com a assinatura do IEF, do professor Guerra com o professor Mares. Esse era o ambiente de pesquisa na época. E o professor Mares, por ser mais experiente, dizia, o Brasil, um país subdesenvolvido, em desenvolvimento, precisa física experimental, precisamos agregar a parte aplicada ao Instituto, mesmo ele sendo um físico teórico da casca, mesmo da raiz. Eles decidiram que a técnica experimental seria a correlação angular. Porque é uma técnica experimental que mede propriedades nucleares. E aqui, sim, houve a aposta que a Márcia comentou. O pessoal de São Paulo, eles fizeram a aposta que em seis meses, aqui no Instituto, não seriam capazes de reproduzir um resultado que já havia sido publicado experimentalmente, que é o decaimento do níquel 60. E a Alice encarou o desafio, junto com o Celso Miller, e conseguiram reproduzir o resultado experimental do níquel 60, de correlação angular, utilizando uma mesa de madeira. Nessa história aqui, a própria Alice conta que ela virou noite aqui com o Celso para organizar o experimento, a instrumentação. A mãe dela apareceu de manhã cedo, sabe o que tinha acontecido? Não tinha WhatsApp, não tinha telefone, não tinha nada. E a Alice fazia isso, gostava dessa parte de instrumentação. Conseguiram, publicaram o resultado na forma de um artigo, já era um resultado conhecido da literatura, era uma prova de conceito de que aqui seriam capazes de fazer isso. Ela conseguiu, junto com o Celso. Ganharam a aposta, um espumante, que ficou guardado e sumiu. Ninguém sabe o paradeiro. Procura-se. Então, a Alice foi fundamental nessa parte de criação da física experimental, da parte de instrumentação, provavelmente pela criação do seu pai, todos os conhecimentos que ela tinha e a paixão pelos experimentos. Ela fez também o estágio em São Paulo com o professor Goldenberg. Conta a ela que morreu de vergonha, porque estando lá não sabia atender o telefone. Então, foi uma experiência, foi para São Paulo e não sabia atender o telefone no laboratório. Aqui está a foto dela num equipamento de correlação angular. Depois disso, ela foi para a Suécia, foi a primeira do Instituto a ir para lá, fazer um estágio de três meses para trabalhar com correlação angular. Lá ela aprendeu a parte de programação em Fortran, desenvolveu programas para analisar os dados. E eu me lembro, eram programas, pelo menos quando eu comecei no laboratório, em fita perfurada, então aquelas fitas correndo lá, e ali se programava e interpretava aqueles resultados. Na saída de lá, ela passou um mês em Hamburgo, também no laboratório de correlação angular, com esse professor, Hans Korner, que veio ao Brasil depois e orientou alguns alunos no Instituto. e teria sido a primeira representante, a única representante do Brasil, entre 15 do mundo inteiro, num evento, também na Suécia, sobre correlação angular, num seminário internacional de física. Então, já naquela época, sempre elegante, sempre feliz, sempre feminino. Aqui tem algumas fotos da Alice, com visitantes. Aqui é um visitante e a bibliotecária, o Centro de Pesquisas Físicas ainda. Então, a Alice, sempre participando da construção do Instituto, recebeu um artigo de destaque no Diário de Notícias de 1963. Ele começa dizendo, difícil, naturalmente, imaginar uma mulher a trabalhar durante horas e horas ininterruptas em um laboratório de pesquisa de física nuclear, cercada de tabelas, instrumentos, fórmulas, vendo o sol apenas por uma fresta da janela. 1963. Conversar com a Alice é conversar com uma pessoa feliz. E aqui, o que ela dizia sobre o futuro dela. O meu futuro é aqui mesmo, onde... Aqui mesmo. Quando me iniciei, pretendo casar, pois creio que o casamento, antes de ser um obstáculo, é um estímulo para o trabalho. Então, a Alice, jovem, sempre com uma visão fantástica da vida. Muito querida. Paixões da Alice. Madame Quirri. Correlação angular. Só que o lado artístico, provavelmente herança da mãe, continuava vivo. Ela tinha estado na Suécia, apreciado concertos. E ia a concertos em Porto Alegre sozinha na época, não era uma boa. E aquilo incomodava ela. Até que, no dia 2 de outubro de 1962, ela saiu do Instituto para ir ao banco. Ela gostava muito de russo, tinha livros em casa, da literatura russa. E encontrou uma propaganda do Instituto Anglo-Slavo de Idiomas, na Anis Dias. Foi lá, conversou com o diretor, enxergou nele a pessoa que ela tinha sonhado, meses atrás, um iogoslavo, charmoso. E essa é a data que ela tem na aliança de casamento dela. E, ao voltar para o Instituto, falou o professor Fernando, hoje aconteceu alguma coisa que vai mudar a minha vida. Ela que está me contando, certo? Muito bem. Então, em julho de 1964, casaram-se no Uruguai. Em setembro, na Igreja Ortodoxa, com o marido, Nikolas Fidantsev, que é o iogoslavo, poliglota, professor de russo, músico, também o lado artístico muito aprimorado. Surgiram dessa união, programados, não em Fortran, mas quase, a Ana Helena, o Boris Luiz e a Lúcia Cristina, que os dois estão aqui, a Ana Helena mora nos Estados Unidos. Um em 66, outro em 67, outro em 70. Época em que o Instituto estava sendo, então, cada vez mais aumentando, aumentando o número de grupos, de pessoas, etc. E a Alice com seus três filhos, aqui está a foto. Alice, o Nikolas, a Ana Helena, a Lúcia e o Boris, professor Irineu, professor Werner e a esposa, professor Fernando e a esposa Beatriz. Em 66, com a Ana Helena, pequenininha, com quatro meses, amamentando, ela foi fazer uma especialização na Itália. Ela levou a Ana Helena junto e lá teve a oportunidade de conhecer a sogra, que era alemã, e aí o contato, a comunicação era em francês, em inglês, e a sogra ajudou a cuidar da Ana Helena enquanto ela estava lá. Foi lá que ela conheceu a sogra dela. Bom, então, nesse meio tempo no Instituto, a geração de física experimental com relação angular foi crescendo. O professor John Rogers esteve aqui, orientou uma série americana também, junto com o alemão Hans Körner, orientou uma geração de físicos experimentais, professor Celso Miller, Rogério Livi, Fernando Zavislak, Flávio Livi, Adalberto Vazquez, Israel Balval, Delmar Brandão, Marcos Wanziger, Jorge Nicola, Alice e muitos outros. Então, essa era a época do Instituto. E, em 70, nasceu o quarto filho, que foi a sua tese de doutorado, orientada pelo John Rogers, medida e interpretação de propriedades nucleares do molibdênio, índio e césio em correlação angular. Muito bem. Nos 25 anos do Instituto, ela recebeu uma condecoração do então diretor, professor Bernardo Lieberman, Alice sempre envolvida com o Instituto de Física. Nessa época, o professor Bernardo convidou-a para filmar as instalações do Instituto para os 25 anos e colocar a música e as falas, e ela fez isso e ficou encantada com isso também, o lado artístico. Na década de 80, essa ali sou eu, um bom tempo atrás, lá no Instituto Velho ainda, antigo, ela foi minha primeira orientadora de iniciação científica em correlação angular. Quando eu falo em instrumentação, é isso que eu me refiro. Ela entendia todas essas ligações para fazer medidas e tal. E aquilo me fascinou, era uma coisa muito inspiradora. Como é que uma pessoa, uma mulher feliz, feminina, consegue entender o tamanho da instrumentação, ter viajado para a Suécia, aquilo para mim era o máximo, na época, eu disse, meu Deus, como é que ela conseguiu fazer tudo isso? Então, eu estou onde eu estou graças à Alice. Em 85, a gente se mudou para o campus do Vale. Foi uma mudança que a Márcia comentou também. E nessa época aqui, tanto o professor Guerra, quanto o professor Darcy, o professor Mário estava se aposentando no ano seguinte. Esse grupo inicial começou a perder um pouco o referencial, talvez. E o mesmo aconteceu com a Alice. E ela, a Alice sempre foi muito perfeccionista, tudo o que ela faz tem que ser perfeito. E os filhos adolescentes, os pais adoeceram, o marido viajava muito, era músico. E ela começou a perceber que ela não conseguiria dar conta de tudo com a intensidade e o perfeccionismo que ela gostaria. E aí ela decidiu optar pela família, aposentou-se. Cuidado a mãe, do pai, dos três filhos, que estão muito bem, obrigado. Mas também gosta de fazer cursos de culinária, gosta de arte, pintura, adora uma reforma, vive reformando. Curso de idioma, semana passada na área, só um pouquinho, eu tenho que terminar meu tema de francês, depois eu te mando o texto. Adora passear, viajar com os filhos, com os colegas, fazer hidroginástica. Comenta que acredita em Deus porque tem acontecimentos na vida dela que não tem explicação física. Ou seja, ela se aposentou, mas ela está se reinventando, desde sempre. A Alice é sempre uma figura viva, feliz. Aquela formanda de 1959 em física, abriu as portas para pelo menos 36 docentes do nosso instituto, que estão aqui representadas, desde a professora Beatriz até a Marina, a última contratada. Certamente muitas outras virão, cada uma com a sua história, com o seu brilho, com o seu jeito. Mas a Alice foi a primeira. Então, aos seus 80 anos do ano passado, uma pessoa feliz, inspiradora, e muito obrigada, Alice. Agora, segunda menção honrosa para outra figura fantástica. Professor Horácio Alberto Dottori, um astro brilhante. Não fui aluna do professor Horácio, mas interajo com ele em diversas situações. Ele é uma pessoa que conseguiu deixar sua marca, seu carisma, seu sorriso, naquilo que a gente considera que é importante na universidade hoje em dia, que é a pesquisa, a inovação, a extensão. Ele acha que ele está aqui pela contribuição na extensão, mas ele é mais do que isso. Ele conseguiu reunir os pilares da universidade de uma maneira carismática e impressionante. Ele nasceu em Córdoba, em 1943. A sua formação acadêmica foi na Argentina. Em 1969, ele recebeu o título, fez a graduação, terminou a graduação em astronomia. Em 1976, na perseguição política da Argentina, ele passou 684 dias sequestrado. Ele começou o seu doutorado lá e, em função da situação política na Argentina, veio para o Brasil e concluiu o doutorado aqui em 1983, com a participação da orientação do professor Edmundo da Rocha Vieira. A tese dele foi formação estelar em galáxias com núcleo ativo, ou seja, astronomia pura, um perfil cientista estrito-senso. Nesse universo científico, em 1981, ainda durante o seu doutorado, ele publicou um artigo onde ele estava propondo utilizar a emissão do hidrogênio, a linha H-beta do hidrogênio, como um indicador da idade de uma população estelar. Esse artigo ficou latente e, hoje em dia, é muito citado como sendo uma excelente proposta, amplamente reconhecida. Ele tem mais de 100 artigos publicados, é pesquisador sênior do CNPq, recebeu o prêmio pesquisador gaúcho da FAPERGS em 2002 e o título de professor emérito da URGS em 2016. Do ponto de vista de formação de recursos humanos, se a gente busca a árvore de orientandos do professor Horácio, foram 13 orientandos que tiveram o prazer de trabalhar com ele, desde 1988 até 2015, mestrados e doutorados. Inclusive, ele tem um prêmio, princípio de doutore, para a melhor tese defendida na Argentina ou no Brasil, nesse período de 1999 a 2001, da Sociedade Astronômica Brasileira, e os contemplados foram esse argentino e esse brasileiro. A parte de inovação, o que um astrônomo vai fazer em inovação? A probabilidade dessas duas palavras coincidirem no tempo e no espaço é muito pequena. Mas ele realmente trabalhou bastante com inovação. Ele foi o coordenador da Incubadora Estia, que é uma parceria entre o Instituto de Física e a Escola de Engenharia, e o professor Horácio estava lá no início, estabelecendo os princípios dessa incubadora, que existe até hoje, mais de 15 anos. Ele trabalhou numa câmara de vácuo, porque precisava evaporar, colocar alumínio no espelho de 50 centímetros do Observatório Astronômico do Morro Santana. Ele ajudou na construção dessa câmara de vácuo, junto com o professor Frank e o pessoal da Oficina Mecânica do Instituto. Então, trabalhou no laboratório, na parte de instrumentação, e tem uma patente no nome dele, com a esposa. O astrônomo observa o espaço, as estrelas, os astros, através da luz que eles emitem. E esse conhecimento todo fez com que eles criassem um medidor de toxina, através da fluorescência de alguns micro-organismos. Então, eles têm uma patente depositada também, ou seja, a parte científica, a parte de inovação. E a parte de extensão, que talvez seja o maior orgulho dele, é a divulgação da astronomia para a população em geral, para estudantes, para professores, no interior do estado do Rio Grande do Sul e vizinhanças, através do Observatório Educativo Itinerante, do qual ele foi idealizador. O Observatório está fazendo 20 anos também esse ano, está de aniversário. Ele foi o idealizador, ele conseguiu a doação de uma caminhonete e de um telescópio, pela Fundação Vitae, que fez viagens desde essa época até hoje, pelo interior do estado, levando a astronomia para diversas comunidades. Claro que ele não fez isso sozinho. A equipe de professores bastante envolvida com esse projeto, o professor Basílio, a professora Daniela, a professora Riffel, a professora Maria de Fátima, alunos de pós-graduação, colaboradores, e o motorista, o Sérgio Momba, que era parceiro dessas viagens. Tem algumas fotos, obviamente, a astronomia é à noite, as fotos são escuras, mas só para representar. O primeiro curso foi em Gramado, na Escola Senecista, depois em Caxias, em São Gabriel, em Santo Ângelo. São demonstrações práticas, cursos para professores e alunos. Em 2006, uma fotografia da Lua, lá em Alegrete, Frederico Westphalen. São vários momentos do Observatório Educativo Itinerante. E alguns comentários desses colaboradores. O primeiro deles é o Ângelo Fausti. Lembro das entrevistas que fiz por telefone para registrar os comentários dos professores que o OEI visitou e tive o privilégio de escutar a viva voz, a satisfação e a gratidão pelo programa. Obrigado pelo acolhimento recebido nesse projeto, que tanto me estimulou a seguir na divulgação das ciências. O OEI foi uma escola para todos nós que participamos. Temos essa experiência sempre presente na memória, como algo muito importante na minha formação profissional e pessoal. O lado humano do projeto é forte. Divulgar ciência e voltar para casa com o carinho, a satisfação, a gratidão das pessoas, como disse o Ângelo, é um privilégio. Homenagem muito merecida ao idealizador do projeto, que depois de 20 anos é algo consolidado, uma vitrine para a URGS. Todos nós aqui nos sentimos muito honrados de termos feito parte da equipe do OEI. As sementes ali lançadas de encanto e conhecimento astronômico se espalharam para muitos lugares. Gratidão a você, Basílio, Serjão e Dani, que agora segue tocando em frente um sonho compartilhado por todos nós. E o último comentário é da Patrícia Spinelli, do Museu de Astronomia e Ciências Afins, que diz que o Brasil possui cerca de 270 museus e centros de ciência. Cerca de 155 estão no Sudeste. Os outros 115 em estados de outras regiões do Brasil, mas majoritariamente concentrados nas capitais ou mesmo dentro das universidades. Não é nada reconfortante pensar que uma boa parte da população brasileira vive em locais desprovidos de aparelhamento cultural, sendo excluída de oportunidades de aproximação com a cultura científica. Fica evidente, então, o papel de socialização e democratização do conhecimento que projetos que levam a ciência para os outros rincões, tal como o OEI, exercem. E diria mais, não só exercem, mas também inspiram outros tantos. Desejo vida longa ao OEI, meu total reconhecimento às mentes idealizadoras e aos jovens que sempre estiveram à frente da medição desse conhecimento com o público, mediação, compartilhando as estrelas, a luz e a imensidão do universo. E o projeto continua, o Aventureiros do Universo, com vários bolsistas. Em 2014, foi contemplado com 450 mil reais um edital do MEC para divulgação da ciência. E mais, o professor Dottori, também é filósofo, ao receber o título de professor emérito da URGS, escreveu um texto sobre o tempo. Quando voltarmos a ser o pó de estrelas que já fomos, o universo seguirá o seu curso vagaroso, rumo a um infinito tão certo quanto indefinido. E o céu, tão adequado à admiração quanto à compreensão, seguirá criando ilusões a desvendar, como magistralmente descrito pelo poeta espanhol do século XVI, Lupercio Leonardo de Argenzola. Esse céu azul que todos vemos não é céu, nem é azul. Lástima que não seja verdade tanta beleza. E é isso. Então, o professor Horácio conseguiu reunir, de uma maneira muito equilibrada, inovação, pesquisa, ensino, extensão, com um carisma impressionante, uma pessoa fantástica, agradabilíssima, um gentleman. Muito obrigada, professor Horácio. Obrigado. 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 Obrigado.